Vamos para o lote número 3, lote número 3 nós temos um Volkswagen Voyage, era um 2020 e modelo 2021, tem oferta no valor de 31.500, 31.500 e quanto mais eu tenho 31.500, 31.500 senhores eu tenho e nesse possível um pouquinho mais, 31.500 senhores eu tenho e agora 32.000, 32.000 e quanto mais eu tenho 32.000, 32.000 senhores eu tenho a Voyage, era um 2020 e modelo 2021, 32.500 eu tenho agora, 32.500 senhores eu tenho e preciso de dependência mais uma oferta para poder vender, tem agora 33.000, 33.000 senhores eu tenho e estou autorizado a venda, 33.000 senhores eu já posso vender, tem agora 33.500, 33.500 a oferta online tem 33.500, 34.000, 34.000 e quanto mais eu tenho 34.000, 34.000, uma, 34.000 senhores eu tenho e vou vender, 34.000, duas, 34.500, 34.000 e quanto mais eu tenho 34.000, 34.000, 34.000, 34.000 tem agora 35.000, 35.000 oferta presencial, 35.000, 35.000, uma, 35.000, uma, 35.000 senhores eu tenho agora 35.500, 35.500 é oferta online, 35.500, uma, 35.500, duas, 35.500 senhores, alguém mais, 35.500, vendido. Vamos para o lote número 21, nós temos um Ford K, era em 2018, modelo 2019, Ford K, senhores eu tenho e oferta no valor de 26.300, 26.300 de quanto mais eu tenho 26.300, 26.300, senhores eu tenho e Ford K SE, era em 2018, modelo 2019, tenho agora 26.800, 26.800 de quanto mais eu tenho 26, eu tenho 27.300, 27.300 de quanto mais eu tenho 27.300, 27.300 de quanto mais eu tenho 27.300, 27.300 27.800 de quanto mais eu tenho 27.800, é Ford K SE, era em 2018, modelo 2019, por 27.800, senhores eu ainda preciso evoluir um pouquinho mais, 27.800 eu vou pegar oferta condicional, senhores, alguém mais interessa? Última oportunidade, pegando, tem agora 28.300, 28.300, eu tenho oferta online, pode ser 28.800, senhor? 28.300 eu tenho online, 28.800 tem online também, 28.800 e quanto mais eu tenho 28.800, 28.800, senhores eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender, 28.800 permanece condicional, mas entrando apenas mais um lance, eu já posso, eu já fico autorizado na venda, 28.800, senhores, é oferta condicional, é Ford K SE, era em 2018, modelo 2019, 28.800, senhores, alguém mais? 29.200, 29.300, corrigindo, 29.300, senhores, eu tenho e estou autorizado na venda, 29.300, senhores, eu já posso vender, 29.300, uma, 29.300, duas, 29.300, senhores, alguém mais? 29.300, sua oferta. Na sequência temos o lote 31, Volkswagen Gol 1.0, ano modelo 2019, eu inicio nesse Gol com lances a partir de 21.500, 21.500 pelo Volkswagen Gol 1.0, ano modelo 2019, lote 31, eu tenho 21.500, 22, 22.000, 22.000 reais, eu tenho 22.500, 22.500, 22.500, oferta no Volkswagen Gol 1.0, ano modelo 2019, eu tenho 23.000, 23.000, 23.000 reais, oferta agora no Gol de 23, 23.000, também tenho 23.000, oferta pelo Volkswagen Gol 1.0, ano modelo 2019, um veículo com ar, vidro, direção, é o lote de número 31 por 24.000, 24, 24, 24, 24, 24.000 reais, oferta pelo Volkswagen Gol, 24.500, 24.500, eu tenho esse Volkswagen Gol 1.0, ano modelo 2019, lote 31, no nosso Nailão, eu tenho 24.500, 24.500, oferta pelo Gol, eu tenho acumulância e preciso de pouca coisa a mais para poder vender. Alguém se interessa em fazer um lance superior a 24.500, lote 31, 25, 25.000 no online, 25.000 reais, lance online pelo Gol, eu tenho 25, 25, 25, 25, 25.000 reais, oferta ainda é condicional. Alguém mais tem interesse no Gol? 500, 25.500, 25.500, eu tenho lance presencial nesse Gol 1.0, ano modelo 2019, lote 31, eu tenho 25.500 e preciso de evoluir pouca coisa a mais para liberar para a venda. 25.500 pelo Gol, alguém mais? 25.500, pode encerrar, pode ser condicional? O senhor está bem próximo a 25.500? Pode ser? 25.500, condicional. Próximo lote, 39, Siena Atrativa 1.4, 17, 18, Siena lote 39 por 22.300, eu inicio o Siena, 22.300 pelo Siena Atrativa 1.4, 2017, ano de 2018, é um veículo com ar, vidro, direção, é lote 39 por 22.800, 23.300 online. 800, 23.800 presencial, 23.800 no lote 39, eu tenho 23.800, 23.800, 23.800, 23.800. 24.800 no Siena, eu tenho 24.300 online, 24.300 estarão online, 800 eu tenho o senhor em pé, 24.800, 24.800 pelo Siena eu tenho acumulância e já posso vender, 24.800 no Siena, uma, 24.800, duas, 25.300 online, 25.300, 25.800, 25.800 pelo lote 39, eu tenho acumulância e vou vender, 25.800 no Siena, 26.300 está no online, 26.300, 26.300 lance online, uma, 800, 26.800, 26.800 lance online, uma, 26.800 pelo Siena, duas, 27.300, 27.300, 27.300 no lote 39, uma, 27.300 no Siena, duas, 27.300, sou fã. Vamos para o lote número 67, nós temos um Renault Sandero GT Line, era em 2019, modelo 2020, quanto começamos por esse Sandero, senhores, quanto me oferece por ele? Quanto começamos, eu posso pegar ofertas superiores a 29.500 por esse Sandero, aceitando ofertas superiores a 29.500, 29.500, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 29.500, é Renault Sandero GT Line, era em 2019, modelo 2020, senhores, eu tenho agora oferta de 30.000. 30.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 30.000? 30.000, 30.000, 30.000 e quanto mais, senhores, eu tenho 30.000? 30.000, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional. Alguém mais que tem interesse? É a última oportunidade, senhores, eu vou pegar oferta condicional de 30.000, Renault Sandero GT Line, era em 2019, modelo 2020, tem agora 20.500, 20.500 e quanto mais, eu tenho 31.000. 31 mil e quanto mais eu tenho 31 mil e 500 31 mil e 500 e quanto mais eu tenho 31 mil e 500 é Renault Sandero GT Line era em 2019, modelo 2020 31 mil e 500, o senhor diz, eu vou pegar a oferta condicional, tem agora 32 mil 32 mil e quanto mais eu tenho 32 mil 32 mil e 500 32 mil e 500 e quanto mais eu tenho 32 mil e 500 32 mil e 500, o senhor diz, eu tenho preciso de apenas mais uma oferta para poder vender, 32 mil e 500 a condicional, mas entrando apenas mais um lance eu fico autorizado a venda 32 mil e 500, é oferta condicional é Renault Sandero, era em 2019 modelo 2020 32 mil e 500 condicional, senhores, alguém mais tem agora 33, 33 mil 33 mil, senhores, eu tenho estou autorizado a venda, 33 mil senhores, eu já posso vender 33 mil, uma 33 mil, senhores, eu tenho vou vender, 33 duas, 33 e 500 33 mil e 500 e quanto mais eu tenho 33 e 500 33 mil e 500 uma 33 mil e 500 duas 33 mil e 500 eu tenho agora 34 mil 34 mil, senhores, eu tenho é Renault Sandero Jetline era em 2020 modelo 2019 modelo 2020 34 mil, senhores, eu tenho vou vender 34 mil, uma 34 mil duas 34 mil, senhores alguém mais 34 mil vendido vamos para o lote número 69 nós temos um Renault Quid Zen era em 2021 modelo 2022 tem oferta no valor de 27 mil e 700 27 mil e 700 e quanto mais eu tenho 27 mil e 700 eu tenho 28 mil e 200 28 mil e 200 e quanto mais eu tenho 28 mil e 200 28 mil e 200 senhores, eu tenho Renault Quid Zen era em 2021 modelo 2022 eu tenho agora 28 mil e 700 28 mil e 700 e quanto mais eu tenho 28 mil e 700 28 mil e 700 senhores, eu tenho a Quid Zen era em 2021 modelo 2022 por 28 mil e 700 senhores, eu vou pegar oferta condicional alguém mais tem interesse? 29 mil e 200 29 mil e 200 oferta presencial eu tenho 29 mil e 200 29 mil e 200 senhores, eu tenho e eu preciso ir um pouquinho mais 29 mil e 700 eu tenho agora 29 mil e 700 senhores, eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta tenho agora 30 mil e 200 30 mil e 200 senhores, eu tenho estou autorizado a venda 30 mil e 200 uma 30 mil e 200 senhores, eu tenho e vou vender 30 e 200 duas 30 mil e 200 senhores 30 mil e 700 30 mil e 700 e quanto mais eu tenho 30 mil e 700 30 mil e 700 uma 30.700, senhores, eu tenho e vou vender 30.700 duas 30.700, senhores, alguém mais 30.700 vendido vamos para o lote número 96 no lote 96 nós temos um Ford EcoSport, era em 2017 modelo 2018 tem oferta no valor de 48 mil 48 mil, quanto mais eu tenho 48 mil, 48, 48 48, é Ford Exporter em 2017, modelo 2018 tem agora 48 mil e 500 48 mil e 500, senhores, eu tenho agora 49 mil, 49 mil, senhores eu tenho, estou autorizado a venda tem agora 49 mil e 500 49 mil e 500, e quanto mais eu tenho 49 mil e 500, tenho 50 50, 50, 50, 50, 50, 50 mil, senhores eu tenho e vou vender 50 mil e 500, 50 mil e quanto mais eu tenho 50 mil e 500 50 mil e 500 uma 50 mil e 500 50 mil e 500, senhores, eu tenho agora 51 mil 51 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 51 mil 51 mil e 500 52 mil 52 mil e quanto mais eu tenho 52 mil 52 mil uma 52 mil, senhores, eu tenho e vou vender 52 mil e 500 52 mil e 500 e quanto mais eu tenho 52 mil e 500 52 mil e 500 eu tenho 53 53 mil 53 mil e quanto mais eu tenho 53 mil 53 mil Uma 53 mil, senhores, eu tenho Vou vender Duas, 53 mil, senhores, alguém mais 53 Vendido